Quando os termos das frações são números pequenos, eu utilizo a técnica rápida. 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 1 é 3, 8 mais 3 é 11, então o resultado é 11 dozeavos. Quando os termos das frações são valores um pouco maiores, eu tento utilizar o MMC. O MMC de 12 e 18 é 36, 36 dividido por 12 é 3, 3 vezes 5 é 15, 36 dividido por 18 é 2, 2 vezes 7 é 14, 15 mais 14 é 29, o resultado é 29 e 36 avos. Para adicionar um número natural com uma fração é muito fácil. 5 vezes 3 é 15, 15 mais 3 é 18, então o resultado é 18 quintos.